Fala pessoal, hoje a gente vai estar colando aqui o fone de ouvido, a cola Super Bond Confere aí o processo Como pode ver, ela está quebrada, a gente vai estar utilizando a cola Super Bond para estar colando esse fone A gente vai começar aqui com o processo Uma agitadinha boa nela Faz a aplicação, aplica também aqui na outra parte Depois, a gente está encontrando as peças Aqui a gente vai esperar a média de uns 10 minutos Ela está colando bem, ok? Esse é o trabalho da cola Tech Bond Ela é ideal, tem utilidade para estar colando vidro, madeira, várias coisas, ok? A gente vai aguardar aqui uns 10 minutos e já vou mostrar o resultado Pessoal, a gente esperou o tempo dos 10 minutos Agora a gente vai mostrar como ficou a superfície Para vocês verem que a colinha é campeã e está emendando as coisas que quebram Foi essa peça que estava quebrada Se você quiser dar uma limpadinha na superfície, tirar o excesso E como vocês podem estar vendo, ela colou bacana, está firme aqui apenas Ela é flexível porque foi o correto do fone A gente vai estar testando aqui também no ouvido, ok? Vocês podem ver que é o top Tudo isso foi trabalhado aqui com a cola Tech Bond É só mais uma vez ir mostrando aqui a eficiência da cola Super Bond A gente é campeã Vocês podem estar reutilizando várias coisas que quebram Estar colando com ela É a Tech Bond 793 Pessoal, se vocês por acaso gostariam de estar comprando essa cola A gente vai estar deixando o link aí embaixo do vídeo, ok? Se você gostou do vídeo, se inscreva para ver mais Aqui é o Paulinho da Mundial Tinta Na cidade Conceição dos Ouro, Minas Gerais Até a próxima! Tchau!